Fala galera, Jovem Vili Games na área, eu sou o Alemão E calma, já vamos assistir o vídeo do Encanador Chapado, nosso gordinho gostoso Aqui ó, Xbox One do PS4, o que você quer ganhar? Antes era 20 mil inscritos, agora são apenas 10 mil, 10 mil inscritos Clica aqui no card acima e se inscreva no nosso canal E vamos que vamos né, 10 mil inscritos e já era Bora assistir o vídeo do nosso gordinho, tchau, abraço, fui Olá amiguinhos, aqui quem fala é o G do canal Encanador Chapado E é isso mesmo que você está lendo A Suécia pode banir os PECs no FIFA Mas que droga! É pessoal, é isso aí, cada vez mais a gente está recebendo notícias aí do mundo dos games aí Que o pessoal aí da legislação, os políticos estão começando a dar uma olhada nessa nova onda aí Que vem, né, estando aqui muito presente no mundo dos games Que é a onda dos loot boxes, né, que a galera chama Ou que a gente já conhece há muito tempo do FIFA e dos outros jogos da EA Que são os PECs e tal, é mais ou menos a mesma coisa que o loot box O PEC que a gente abre aqui no FIFA E como vocês já viram antes, eu tinha feito já algumas outras notícias aí sobre o assunto Que o Canadá tinha se metido, alguns outros países também Se eu não me engano, a Nova Zelândia tinha entrado com alguma coisa assim, né Com o parlamento lá falando alguma coisa sobre esse tipo de coisa E agora foi a vez da Suécia aí entrar com uma... Tem uma frase pública aí dos seus representantes E o mais interessante é que a Suécia cita especificamente o FIFA Pra você ver, né, as outras... os outros países, as outras notícias que tiveram antes Citavam o Star Wars lá, o Star Wars Battlefront 2 lá, né Que deu uma treta E qual é a coincidência entre o FIFA e o Star Wars Battlefront 2? Ah, eles são feitos pela EA, né Olha só que coincidência, né Deus, que Deus Bom, então é isso, o que acabou acontecendo aí Eu vi essa notícia lá no canal do Jim Sterling De novo, já falei dele aqui nos outros vídeos É o melhor canal pra você acompanhar aí sobre notícia do mundo dos games A única coisa que é inglês, você precisa saber falar inglês Mas tudo bem, vai lá, o link do vídeo vai estar na descrição Pra você ver se você quiser ver a notícia do ponto de vista dele Mas tá aí, o link tá na descrição Mas o que aconteceu é o seguinte Que o parlamento lá da Suécia Recebeu a carta de um menor de idade Com os seguintes dizeres Eu compro PEC quase toda semana Às vezes eu gasto 110 dólares Ali tá o valor na moeda da Suécia Mas é 110 dólares, que é o equivalente Por compra O dinheiro vem aí de algumas economias que eu tenho Numa conta que eu tenho aí há muito tempo E eu também explorei o meu lavô Puta merda Usando 13 mil sec Que dá 1.430 dólares E quando eu fui descoberto Eu já tinha gastado aí mais ou menos 28 mil sec Que dá 3.080 dólares No FIFA 15 Uma quantidade insana de dinheiro Todo dia eu acordava e sentia que eu apenas Tinha que tirar um Bail ou um Lewandowski Pra pegar aquela adrenalina e dopamina Aquela sensação que vinha e que eu gostava tanto Infelizmente, era algo que eu tinha que fazer Então imagina, o cara gastou aí É lá no FIFA 15 Óbvio que essa é uma história mais antiga, né? O cara tá se mandando agora ali Pra empresa E óbvio que a gente pode entrar naquela Ah, será que é verdade? Não sei o que e tal E aí? É culpa do pai de não controlar a criança E tal Tem todas essas questões Eu concordo com vocês A gente tem que entender que assim A empresa O esquema que a empresa faz Ele é meio predatório também E ele tenta se aproveitar aí Dessa situação de ter muita criança Jogando jogos dele E eu não vi assim, pelo menos Eu não vi nada que diga que Crianças tem que, né? Pedir pros pais gastar dinheiro Eu não vi nenhum Nenhuma medida que a EA tenha implementado Pra que as crianças não consigam gastar dinheiro Aqui no FIFA Então o cara gastou aí, vai 3 mil dólares Vai dar, sei lá 9 mil reais Quase 10 mil reais Vai, porque o dólar tá 3 e pouco Dá quase 10 mil reais Que o cara gastou no FIFA 15 10 mil reais Tudo bem que o cara mora na Suécia E lá é Todo mundo é rico lá, né? Mas não, assim é dinheiro pra cacete Pra gastar num jogo E baseado nesses comentários aí Não só nisso, né? Em toda a treta que tá rolando aí Ultimamente no mundo dos jogos Os ministros lá da Suíça Os ministros da Suíça Não, da Suécia Os ministros de apostas, né? Que tem lá pra determinar Quais são as leis De as apostas, né? De... Como é que o nome Gambling é? Burro! Do cassino, basicamente, né? Dos jogos de cassino E eles disseram isso É o mesmo sentimento que você tem Ao ganhar um monte de dinheiro Então isso com certeza Pode aí gerar um vício em apostas, né? Um vício em jogar no cassino Isso quem disse foi o... A autoridade das apostas A autoridade dos cassinos da Suécia E ele também disse que tem um monte de pessoas jovens Jogando esses jogos, né? Crianças, tal, adolescentes É... E isso tem muito... Esses jogos contém muito elementos de loteria, né, cara? Então é algo que pode ser problemático Porque, como a gente sabe Você que tem aí... Você que é menor de idade Até no Brasil, que é um país de várzea Aqui, que tem um monte de merda Você não pode jogar nem na loteria E lá na loteria federal Se você é menor de idade Você não pode fazer isso Porque a gente considera que isso é algo Para a pessoa que já está formada Para a pessoa que já tem a cabeça E é pronta para tomar essa decisão De ir lá e usar o seu dinheiro Para apostar, né, cara? E esse é o ponto, acho que, mais forte Que está influenciando a decisão aí Desses políticos, né, cara? Porque realmente Videogame, desde que surgiu É considerado algo primordialmente, né? Que a primeira... Primeiro foco é para as crianças É a criançada que joga e tal É um presente que você dá para a criança e tal Hoje em dia a gente tem, óbvio Que a maioria, né? Se eu não me engano Nos últimos estudos aí que fizeram A maioria dos jogadores São maiores de idade hoje em dia Mas a gente ainda tem muita criança É um número muito grande E é algo que é muito, né? Você fica meio assustado E aquele negócio Se você fosse num cassino lá em Las Vegas E tivesse várias crianças Sentadas nas maquininhas lá Apertando o bagulho Você ia ser um negócio meio estranho, né? Você não ia... Sei lá, eu acho meio estranho Será? Mas então esse é um... É algo que, sei lá, cara Eu acho que é algo que a gente pode ficar feliz aí De olhar para o futuro, né? Isso culminou... Até, cara, é muito curioso isso Que culminou com o ano que a galera do FIFA está mais puta Que a gente está mais bravo com o próprio jogo Nem com os packs em si Com os packs em si também Quem abre packs está puto pra cacete, tá? Quem compra aí milhões de FIFA Points lá Esses bandos de trouxa Eles estão putos porque eles compram pra caramba E não vem nada Os caras gastam rio de dinheiro pra não vir porra nenhuma É... E além disso A comunidade Mesmo que a galera que não compra Que não compra o FIFA Points Nada Está brava também Porque o jogo está todo quebrado Todo ferrado E eu acho que essa é a melhor hora possível Desses escândalos estarem acontecendo Justo nesse horário Que a comunidade já estava puta com o jogo em si Então vem mais essas acusações E mais essas... É... Esses políticos Também olhando nessa questão Que isso enfraquece muito mais O poder da EA sobre a gente, né cara? Então é aquela hora Da gente começar a reclamar O máximo que a gente conseguir E de novo Não adianta xingar igual retardado Eu xingo aqui nos meus vídeos Porque é na hora E é pra fazer graça Eu tento fazer piada Pra vocês dar risada, tá? Mas quando você for xingar a EA lá no Twitter Quer mandar uma mensagem Quer mostrar ali Não seja escroto igual eu sou aqui, tá? Aqui de novo Isso aqui é pra fazer piada, tá? Você fica sempre engraçado Eu sempre tiro o salve de mim mesmo Mas se você quiser mandar uma mensagem pra ela Manda lá Manda o bagulho Ó Esse aqui é o problema Igual eu já falei nos outros vídeos Manda um bagulho bonitinho Bem escrito ali Pra a gente ter Aí não ficar só parecendo um bando de mongoloide Falando besteira Apesar de que Eu acho que esse É o YouTube, né? É um bando de mongoloide Fazendo besteira Deve ser o slogan do YouTube Fala, não me diga Bom, então era isso, pessoal Era mais essa notícia que eu queria passar pra vocês Aí o parlamento lá da Suécia Não sei se é parlamento lá também Falei parlamento Porque é uma palavra bonita Mas os políticos lá da Suécia Estão de olho nisso aí E é algo que a gente precisa ficar atento Porque, de novo, como eu falei É a primeira vez que tem o FIFA sendo citado Aí diretamente Então é algo que a gente precisa ficar de olho É legal a gente ficar de olho nas notícias e tal Que talvez possa ter uma reformulação Bem grande aí No jogo que a gente joga, cara E, cara, pra mim Eu não vejo nada de ruim Se tiver essa reformulação Parece que vai ser Só coisa boa Porque, pra mim, se tirar os packs Tirar esse negócio de FIFA Points aí Já seria um grande aumento no jogo Eu não sei como é que os caras fariam pra Porque a dinâmica do jogo É muito baseada nos packs Então eu não sei como é que eles fariam Pra mudar isso aí Mas, assim Sei lá Eu só vejo coisa boa Não vejo coisa ruim Saindo Dessas notícias Mas, então, é isso aí Esse era o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários As suas opiniões Sobre essa notícia Se você tem mais alguma coisa aí Que eu não peguei Na internet Alguma notícia a mais Que eu não vi Deixem aí nos comentários Vamos conversar aí Sobre esse assunto Eu acho bem interessante E é isso aí, tá? Não mais eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele monte de joinha aqui Pra me ajudar na divulgação Deste vídeo E também não esqueça que agora O canal é patrocinado aí Pela Joinville Games E eles vão fazer o sorteio De um Playstation 4 Ou de um Xbox One Quando eles chegarem a 10 mil inscritos No canal deles Então corra lá Clica no botão Que tá aqui do lado da minha cabeça Se inscreva no canal deles E não perca nenhum vídeo lá Que também daqui a pouco Vai começar a sair vídeos bem legais No canal lá do Joinville Games Beleza, pessoal? Então é isso aí Tô ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E que os packs Vão embora do FIFA Aleluia!